Meus queridos e amados amigos, alô torcida tricolor, alô você que torce para o maior de todos, estamos de volta, bora trazer as novidades do Flusão para você, eu estou rindo porque gente os bastidores para criar os conteúdos chegam a ser hilários né, bom eu estou dependendo de uma confirmação de uma informação legal para trazer, não consegui até o horário do vídeo, vamos ver se vem para o vídeo da tarde, então fique ligadinho aqui no canal Hora do Flusão Hora do Flusão, a gente está para trazer aí uma notícia para você, vamos ver aí se a galera coopera né, esqueceram de mim, esqueceram de mim e minhas fontes hoje, esqueceram de mim, vamos lá meus queridos, bora trazer as novidades do Flusão, tem um monte de coisa para a gente conversar aqui, eu quero muito a sua atenção neste exato momento, já não vou enrolar não, porque eu quero trazer para você o seguinte, o central do Flusão trouxe algo bem legal para dividir com a gente aqui tá, o que que é isso aqui gente? São os times, os clubes que estão brigando infelizmente né, ali próximos a zona da degola, o Corinthians, o Vitória estão dentro né, Cristiano e Fluminense fora, mas a gente sabe né, que as situações são difíceis, ele pegou aqui as quatro próximas rodadas tá, e a gente vai dar uma olhada O Corinthians se deu bem pensando em jogar em casa, por quê? Porque ele vai enfrentar o Atlético Goianiense em casa, São Paulo fora, Internacional em casa, mas Internacional vem jogando bem né, melhorou bastante, aí o Atlético Paranaense que tá mais ou menos, mas joga em casa né, então é algo que facilita, então o Corinthians nos próximos quatro jogos aí, tem uma boa sequência na minha opinião Já o Vitória vai enfrentar o Juventude em casa, Internacional fora, Atlético Mineiro fora e Bragantino em casa, então assim, a situação do Vitória é um pouco mais complicada né, ainda mais pensando nos jogos fora, Internacional e Atlético Mineiro O Fluminense, que era sua opinião meu, porque o Fluminense pega o Botafogo em casa né, joga com o Atlético Goianiense fora, não ganha né, aqui, não consigo gente mais acreditar na vitória do Fluminense com o Atlético Goianiense, não perdoe, é isso, olha o que fizeram com a cabeça do torcedor pô, a gente não consegue mais falar, pô o Atlético Goianiense, pô é pra ganhar pô, não consegue falar isso, não consegue, impressionante cara, mas aí tem, Cruzeiro em casa, Aqui eu vejo possibilidade de vitória do Fluminense e Fla-Flu né, onde tudo pode acontecer, então a gente tem aí o Fla-Flu no Maracanã, óbvio né, então esses são os quatro jogos do Fluminense Você entendeu, porque que eu fiquei tão desnorteado depois da virada que o Fluminense tomou do Juventude, entendeu, porque o Fluminense se colocou de volta em uma posição difícil, o que que você acha desses confrontos aqui, hum, comente E o Criciúma, pra terminar, Atlético Paranaense em casa, Grêmio fora, Bahia fora e Atlético Goianiense em casa, o Criciúma também não vai ter vida fácil tá, Criciúma não tem vida fácil aqui não, talvez um Atlético Goianiense em casa ali, mas fora isso Vai ser bem difícil, então sim, no fim das contas, o Corinthians, apesar dos bons adversários Internacional e Atlético Paranaense, mas na maioria dos jogos ele vai jogar em casa né E tem um clássico ali fora, então o Corinthians aqui se deu melhor, a gente olhando aqui pra tabela, a gente vê um Fluminense com 27 pontos, tá pessoal, 27 pontos, a gente tem o Corinthians com 25 vitórias com 25, por isso que a gente tá de olho Porque os dois times podem ultrapassar o Fluminense na próxima rodada, o que jogaria o Fluminense de volta na zona do Legola, então é isso meus amigos, precisamos ficar atentos tá, precisamos fazer a nossa parte Deixamos a peteca cair, contra a juventude, se complicamos e vamos ter que pagar o pato Mas ó, se inscreva aqui no canal Hora do Flú, se você ainda não se inscreveu, venha fazer parte do canal que não para de crescer e deixe sempre a sua opinião aqui nos comentários, tá Aproveita aí, ative o sininho Tricolor, pra você não perder nada e receber as notificações sempre na telinha do seu celular, algo que facilita muito né, a nossa vida Quando a gente recebe a notificação de vídeo novo e com novas informações pra você Meu objetivo é exatamente esse, facilitar a sua vida, beleza Tricolor? Gente, e clique no Tricolike, o Tricolike é muito importante galera, não vamos deixar a peteca cair como deixamos contra a juventude Clique nesse Tricolike, porque nós estamos chegando a quase 80 mil inscritos, eu acredito que a gente vai alcançar ainda esse número, quem sabe nesse mês Então nos ajude aí, clicando no Tricolike e compartilhando esse vídeo nas redes sociais com seus amigos, tá Gente, e hoje hein, hoje Fluminense não joga, mas tem jogo na nossa chave né Colo Colo e River Plate jogam 9 e meia da noite Pô Tiago, aí tá decidido já pô, aí vai dar River Plate, é claro que o River vai amassar o Colo Colo para lá Vai vendo, vai vendo, a graça da Libertadores é essa, então vamos ficar ligados hein pessoal Colo Colo e River Plate vão jogar hoje, tá Vamos junto, e aí Aqui vai definir quem vai classificar pra semifinal e o Fluminense, né Se classificando contra o Galo, se Deus quiser, vai pegar Colo Colo ou River, por isso que esse jogo é importante demais aí pra gente, tá Continuando aqui meus queridos, a gente tem ainda mais coisas pra trazer pra você E sinceramente eu peço perdão por isso aqui Tiago Silva diz que o Fluminense parou de jogar após gol contra o Juventude Sem sacrifício fica difícil Olha, eu vou te falar, poucos jogos me irritaram tanto no ano quanto esse jogo contra o Juventude Eu vou dizer, eu fiquei muito irritado Eu fiquei tão irritado, tão desnorteado com o que aconteceu Que eu esqueci, eu não vi isso aqui Alguém comentou, pô Tiagão, nem falou da fala do Tiago Silva Aí eu, oi, que fala do Tiago Silva? Ô gente, que pedrada foi essa que o Tiago Silva soltou hein meu amigo Vamos dar uma olhada aqui, ele diz o seguinte ó Se caminhava para um bom resultado pelo placar feito no primeiro tempo Depois do gol, paramos de jogar É o que eu falei pra vocês, né Aceitamos a pressão Temos que ter um pouco mais de personalidade nessa hora Para chamar o jogo É difícil falar nessa hora de cabeça quente Sem sacrifício Fica difícil Rapaz, que loucura Tudo que fizemos até aqui Foi com muito empenho Hoje esse empenho deixou a desejar Rapaz Todo mundo sabe da responsabilidade Desde 2005 O Fluminense não ganha aqui Tem algum motivo Nesse tempo o Fluminense foi duas vezes campeão brasileiro E não ganhou aqui Falei que isso Falei o que isso representava Não conseguimos sustentar o resultado Tiago Silva Meu amigo É Cara, eu vou te falar Eu gosto disso, cara Pô mano, eu gosto disso O Tiago, diferente do mano O Tiago Ele falou Cara, a gente parou de jogar Chamou toda a responsabilidade E deu a senhora pedrada em todo mundo Sem sacrifício Fica difícil E foi exatamente O Fluminense Foi muito soberbo Contra o Juventude Também Se a gente parar para pensar O Fluminense fez o gol E achou que ia ganhar automaticamente Né E parou de se dedicar ao jogo Então assim É Bizarro A atitude do Fluminense Mas eu gostei muito Dessa fala do Tiago Silva Tá Porque Tiagão, tu gosta Quando Não meus amigos A fala do Tiago Silva Representa toda a revolta Que a gente ficou Né Ó, você sabe né Que essa camisa estava invicta Né O Fluminense ainda não tinha perdido Com essa camisa No último jogo O Fluminense perdeu Com a camisa do Cartola Pô No último jogo Uma virada bizarra Então assim O que você achou Da fala do Tiago Silva Comente Comente Porque eu quero saber Sua opinião E eu gostei É isso aí Ele é o capitão Ele é um monstro Ele está jogando um absurdo Mas não dá para ele fazer tudo Né Ele precisa do pessoal E tem que chamar a atenção Eu gostei Eu gostei É isso que eu espero De um capitão Não que fique passando pano Não que fique jogando A torcida Contra Os jogadores Ou jogadores contra a torcida Né Como muitos já fizeram Aí no Fluminense Mas chame a responsabilidade Do próprio Fluminense E eu gostei Das falas aqui Do nosso querido Tiago Silva Comente aí O que você achou Mas vamos lá Todo ano é isso aqui Gente Eu já não aguento mais De novo Santos consulta investidores Para viabilizar Contratação do Ganso Do Fluminense Em 2025 Né O clube deve tentar Formalizar uma proposta Pelo meia atacante Do nada Do nada O Ganso virou meia atacante Do nada Do nada Acharam que eu não ia ver Isso aqui Né De 34 anos Né Bom gente Eu vou falar uma coisa Com vocês Todo santo ano Foi em 2022 Foi em 2023 Agora em 2024 Todo ano é O Ganso pode estar Voltando para o Santos Ô gente Eu vou falar uma coisa Para vocês De verdade De verdade Se o Ganso De fato Vai para o Santos No ano de 2025 Eu não sei O que eu sei É que hoje Neste exato momento Não existe nada De Ganso E Santos Fluminense Não foi procurado O Ganso Não foi procurado Sobre a volta ao Santos Essa parada Que o Ganso Quer muito Voltar para o Santos Eu não sei Da onde Que eles estão Tirando isso Tá Eu não sei Eu não sei Seriamente Eu não sei Se o Ganso Falou para alguém Aí eu não vou saber Né Então O que eu quero Trazer para você É que Hoje o Fluminense Não tem nada Em relação a Ganso Pode acontecer Que com esses Investidores Do Santos Eles vão conseguir Pegar o Ganso Para o ano que vem A gente está falando Aqui de um Ganso Que tem contrato Com o Fluminense Vou até botar Na tela para você Que fica muito mais fácil Né Ganso tem contrato Com o Fluminense Aqui Até 2025 Mas é até o fim De 2025 Então Ele poderia assinar De graça Apenas No meio De 2025 Né Então a gente está falando De um Ganso Que ainda tem contrato E eu sinceramente Acho que seria Um absurdo Terrível Do Fluminense Negociar o Ganso Com a bola Que o Ganso Vem jogando ainda O Ganso É de suma importância Como armador A gente Meus amigos Só Tem o Paulo Henrique Ganso Renato Augusto Não dá para contar E Marcelo No meio Ainda é uma incógnita E também Já está caminhando Para o fim Da sua Vida no futebol Né Então Meus queridos O que eu quero trazer Para você É que qualquer negociação Com o Paulo Henrique Ganso Isso é loucura Tá Eu não consigo entender As pessoas que ainda Não valorizam O que é ter Paulo Henrique Ganso Gerenciando Esse meio de campo Do Fluminense Vamos relembrar Ganso sai do jogo O que que acontece A galera começa a moer Né Fluminense já não consegue Mais fazer o contra-ataque Né Bom Bernal sai do jogo Já tira a proteção Da zaga Né Bernal Que também fez uma partida Excelente contra o Juventude Saiu Desestabilizou tudo Né Então assim É complicado Meus amigos Paulo Henrique Ganso Ainda é Um homem Importantíssimo Um craque Da bola Joga uma facilidade Ver coisa que ninguém vê Esse aí meu amigo Ele é craque demais Então assim Se o Santos vai conseguir Se o Ganso quer ir Aí é outra história Mas agora Nesse exato momento Não tem nada De Ganso saindo Como não teve em 2022 Como não teve em 2023 A única coisa que teve Foi o Paulo Henrique Ganso Que eu fiquei sabendo Foi uma proposta Da MLS Que o jogador Não quis ir Mas Foi isso que eu fiquei sabendo Isso aconteceu Esse ano No início desse ano Né Falei aqui Nem lembro Se vocês lembram disso Mas isso aconteceu Então se o Ganso Quis ficar no 15 Pra MLS Pô E aí Né Mas vamos aguardar Mas Agora nesse exato momento Não tem nada não Beleza Agora O que tem em relação A Paulo Henrique Ganso É um probleminha Gansinho Gansinho O Gansinho Tem a sua Né A sua maestria Em jogar futebol E Sabe Ele tem Ele é diferente Mas Gansinho Gode é uma confusão Gente Paulo Henrique Ganso Como gosta de um cartão amarelo Né Paulo Henrique Ganso Não leva desaforo pra casa Não meu amigo Porém Entretanto Todavia Esse comportamento de Ganso Sempre deixa ele pendurado E não será diferente No jogo Contra O Atlético Amanhã Tá Ganso é o único Que está pendurado E se tomar um cartão amarelo Contra o Atlético Mineiro Não vai jogar O jogo de volta Na arena MRV Tá pessoal Então é muito importante Que o Ganso Fique calmo Fique tranquilo Mas esses jogos Pilhados Esse jogo de libertadores Acaba deixando o Ganso Meio fora aí De si Tá meus queridos Então assim Ganso Você está pendurado Tome muito cuidado Tá E eu estou indo nessa também Beleza Ai meu Deus Um beijo no seu coração Muito obrigado pela presença De todos vocês Você que chega até aqui No fim do vídeo Você sabe que você É muito importante Para o canal Hora do Flu Então ó Um beijão no seu coração Fiquem todos bem E tchau E valeu Pessoal Fui